Testemunhos de Fé Bom dia, Padre Wagner, sua bênção. Padre Wagner, eu estou mandando este áudio agradecendo o nosso Senhor Jesus Cristo, divino Pai Eterno e Nossa Senhora, pela sua vida que reza por nós, pela sua vida que está sempre em oração com Deus para nós. Porque todos os dias eu assisto o nosso momento de fé para toda a minha família, todos os meus filhos. E todos os dias eu coloco meus filhos, lindo coração misericórdia de Jesus, unido o coração imaculado de Maria, nas mãos poderosas de São José, peço intercessão dos santos, que ajuda para que meus filhos tenham a vida em paz. Porque sofrer, todo mundo sofre. passar por angústia, todo mundo passa, mas livrando daqueles maus, mais perigosos da vida de cada um. Aí, Padre Wagner, meu menino saiu e estava buscando a família dele e ia embora. Teve um acidente com ele, e a mulher, a esposa dele e os filhos. Mas um acidente muito feio. O carro, eu não vi o carro, não vi o carro no vídeo. O carro acabou. E não aconteceu nada, nada com eles. Foi a mão de Deus, de nós. A senhora de Jesus Cristo. Eu vi o pai, vi o filho, vi o filho, vi o pai. Essa mão acolheu eles. Não teve, não aconteceu nada com eles. Deu algum rãozinho, mas por baixinha mesmo. Porque a mão de Deus estava extinguida sobre eles. E naquela hora, que eu fiquei sabendo que eles não ligaram para mim na hora, não. Depois que passou. Padre, todos os dias, na hora do seu programa, eu peço. Eu falo assim, eu sei que, eu não mandei o áudio, mas eu sei que o padre está rezando para mim, porque o áudio eu mandei. Eu não escutei falando, mas eu sei que ele está rezando por mim. Padre, muito obrigado pelas suas orações. pela oração de todas as pessoas, nesse nosso programa de fé, que reza para todo mundo. Obrigado, meu Deus. Padre, ai de nós, que Deus não tivesse colocado o Senhor para rezar para nós. Ai de nós, que não tivesse essa luz, nove horas da manhã, seis horas da tarde. Obrigado, meu Deus. Padre, essa luz que Deus não deixa apagar nunca, na sua vida e na nossa vida, porque não pode apagar. que Deus conserva sempre essa luz na sua vida para iluminar nós, que estamos aqui sem saber como é rezar. Mas o Senhor reza conosco. Fique com Deus e um bom dia. Minha bênção, padre. Testemunhos de fé. É, Música Música A CIDADE NO BRASIL